Técnicos da Anatel começaram a avaliar a qualidade do sinal de internet em São Paulo. Soraya Lawandi. O mercado municipal no centro da capital paulista foi o primeiro ponto escolhido para a fiscalização da blitz da telefonia móvel. A medição é feita através de um aparelho que testa ao mesmo tempo as três maiores operadoras em duas tecnologias, 4G e 5G. O equipamento é capaz de mapear a velocidade de resposta da rede, o sinal para cobertura, fazer testes de download e medir a qualidade dos serviços de telefonia móvel. O secretário de Telecomunicações, Hermano Barros Tércios, explicou que os técnicos vão avaliar os resultados e fazer uma média técnica do sinal. 4G e 5G da Claro, 4G da Vivo e 5G da Vivo, 4G da Tim e 5G da Tim. E cada aparelho desse está fazendo duas medições, que é nível de sinal e velocidade de conexão. Então a gente tem aqui, na verdade, 12 medições sendo feitas ao mesmo tempo, instantaneamente. E aí a gente vai tirando a média dessas medições, pelo menos 10 minutos, mas idealmente a gente passa mais tempo, meia hora, uma hora, para tirar nenhum valor estatístico. Mas evitar que algum momento de pico ou de baixa possa influenciar muito. A Blitz vai passar por outros 19 pontos da cidade até o próximo dia 12 de julho. Lugares como a Avenida Paulista, o Memorial da América Latina, o Aeroporto de Congonhas e a Rodoviária do Tietê. Segundo os técnicos da Anatel, foi uma combinação de fatores que ajudou na escolha dos locais que serão fiscalizados. Entre eles, bairros que registraram o maior número de reclamações por falta do sinal de celular, locais de grande aglomeração de pessoas, como o terminal rodoviário e também aeroportos, além de áreas mais afastadas e periféricas. Vai se locomover por essas 20 regiões, então quando chegar nesses pontos vai ter uma parada e passar um tempo maior, mas no meio do percurso também vai estar sendo feita avaliação. Às vezes uma parte boa de uma região grande vai mascarar um defeito que está no menor que na média vai estar bom. Por isso que precisa separar a cidade e fazer isso que a gente chama de pente fino mesmo da avaliação da qualidade aqui. Ao final da Blitz, um relatório será encaminhado para o Ministério das Comunicações, que vai consolidar os dados. Segundo a Anatel, após a conclusão das análises, as empresas que tiverem algum problema na qualidade do sinal serão notificadas e terão seis meses para providenciar melhorias na qualidade de experiência do usuário. Obrigado. Obrigado.